Pau World! Pau World! Vamos ver esse aqui. Um minutinho de trailer, mas foi bom. O Dave achou que foi light, mas eu achei que foi bom. Começou aí o mundo bonito do Pau World, que a gente já viu a árvore ali. Pausa aí já. Não, pelo menos Deus. Eu quero só analisar o fato que os caras não têm nem vergonha na cara, porque eles fazem os bichos igualzinhos, Pokémon. E ainda anuncia no Summer Game Fest, cara. A Nintendo tá como? A Nintendo tá como? Tá fazendo nada, cara, porque eles não podem fazer nada. Esses caras aí descobriram o truque, o truque de vencer os advogados da Nintendo. Porque eles estão fazendo o impossível. Ninguém nunca fez isso aí. Dá play aí. Ó, o Gairos aí, ó. Ó, os pássaros voadores. O Ho-Ho também, né? Os de fogo aí, ó. Aí o cara já saca uma metranca, né? Peraí, gente. Não, volta lá. O cara sacando a metranca é muito bom. Ó, ele tira, ó, das costas da metranca e a menininha é montada nele. Tá a menininha ali, ó. Tá montada nele. E aí ele começa a fuzilar o boss. Olha, ó. Tá fuzilando. Eu achei engraçado que o Pokémon, o bicho que ele tava fuzilando... Essa bola parece a lâmpada do gênio do Alain. É. Eu gosto muito desse carneirinho com metralhadora. Não, calma aí, Mondoni. Volta. Ó, a Pokébola, beleza? Aí isso aí, bonito. O Eevee. Os carneirinhos. É ovelha. O carneirinho é... Ah, não, é carneiro, porque tem... Não, é cabra. É chifirinho. O chifre é o quê, rapaziada do chat? É, não sei também. É cabrinha... Não sei. Não, acho que é uma mistura, então, hein? Não sei. Eu acho que é uma mistura de ovelha com cabra com o mundo. Pode ser, pode ser. Mas é muito bom esse bichinho com uma SMG montada no chão e com carinha de mal ainda. Carinha de mal. Carinha de mal. Ó a bala ali. Não, pode ir. Aí, ó. Calma aí. Pausa aí, pausa aí. É forte mais total, né? Isso aí que eu queria ver, ó. Olha, pra mim, esse jogo vai ser claramente um farming também. Você vai ter a sua base, você escraviza os bichinhos pra eles trabalharem pra você. Então, eles estão aí, ó, fazendo a comidinha no foco, o outro lá, usando a eletricidade dele pra criar a eletricidade. Tem até um absurdo ali que é literalmente escravidão. Tem uma... Como chama aquele negócio rodando da fábrica? Esteira de fábrica. E os bichinhos lá, atrás da esteira, trabalhando, né? É, é um jogo pesado. Pesado. Tem uma fornalha ali, o bichinho deve tá botando fogo nela pra minerar os minérios, né? Cara, isso é literalmente uma mistura de Fortnite com Pokémon. E Minecraft também. Minecraft e qualquer outro genérico de tiro. É. É, e tem tiro, né? Isso que... Aí, ó. O bicho fica com essa bazuca, mano. Não, não é... Não, peraí. Não, volta ali. Não, volta lá. Ele tá carregando a mulherzinha ali. Olha a mulherzinha abalangando de um lado pro outro, fora do ritmo ali. Olha lá, olha lá. Ó, ó. Solta bem de barra. Da esquerda? É, da esquerda ali. Nem tá segurando, o cara tá completamente fora. Aí, o boss, ó. Mó, Mornest. Caraca, mano. Repetiram. Muito bom o nome. Game do ano. Game do ano. Game do ano. É, os vilões, né? Tem que ter, hein? Ó, eu trabalho escravo. Fazendo uma K. Fazendo uma M4, os bichos. Esgravidão pra fazer arma. Pra matar os outros. É que olhando os cenários, esse jogo tá se levando a sério, cara. Cara, não é... O Cross, não é impressionante que esse jogo tá no Summer Game Fest, cara? Tipo assim... Jeff Strange, não. Cara, isso é bizarro, cara. E ele lança em janeiro de 2024. Meu Deus, cara. Early Access. Estou empolgadíssimo em você, coração. Eu estou empolgadíssimo e temos um novo GOT. Não é... É, pô. Não é Day One Game Pass. Você acha que o Zelda TikTok... Não, não, só não é Day One. Tudo bem, mas você acha que o Zelda TikTok... Ele é GOT. Mas ele só não é GOT porque ele lança em janeiro e não pega. Mas é GOT do ano que vem. Pode ser. Pode ser. Feito. Ano que vem. Fechou? Fechou.